E fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer a transmissão de tela para aquelas caixinhas smart, qualquer modelo. Às vezes o teu celular não tem o sistema de espelhamento de tela. Eu vou mostrar aqui para vocês que o meu não possui espelhamento. Eu estou indo para o lado aqui. Você pode procurar aqui que ele não vai ter o sistema de espelhamento de tela. Então pessoal, é bem simples aqui. Aqui no celular você vai ter que baixar esse aplicativo aqui, que é o Google Home. É esse app aqui. Então você vai baixar no teu celular. E agora nós vamos para a TV, para eu poder estar mostrando para vocês como vocês vão configurar a tua caixinha também. Então vamos lá para a TV? Então pessoal, aí você baixou já o Google Home no teu celular, para ele poder ter o sistema de espelhamento. Aí você vem aqui na sua caixinha smart. Eu já estou na página principal dela. Serve para qualquer caixinha que tenha o Android. Aí você vai ter que vir aqui no Google Play. Aí aqui pessoal, eu vou deixar o link na descrição, mas eu vou colocar aqui o aplicativo, para vocês terem noção do qual aplicativo que é. Você vai digitar Air Screen. Aí você clica esse primeiro aqui, ó. Clicou em cima dele, o meu já, eu já tenho o aplicativo. Então ele vai estar a abrir, tá? Então eu vou abrir ele aqui. Aí nesse momento aqui pessoal, que ele abriu o aplicativo, você mantém ele nessa tela aqui de inicialização. Mantém aqui do jeito que está. Ó, quando ele aparecer aqui, aguarde por uma conexão. Beleza, aqui você não mexe mais em nada, tá? Você deixa ele certinho aqui. Normal. E aí você vai vir para o teu celular. Você vai abrir o Google Home. Então pessoal, então aqui, deixou a TV então, nessa parte de aguarde por uma conexão. Agora você vai vir no teu celular. Vai entrar naquele aplicativo que eu pedi para vocês baixarem, que é o Google Home. Tá? Entrou nele aqui. Faça toda a configuração que ele está pedindo, né? As permissões, tudo que ele pede. Aí ele vai entrar nessa página aqui principal, onde está escrito casa. Aqui embaixo, ele já vai aparecer o teu equipamento. Ele demora um pouquinho para reconhecer, tá? E ele tem que estar conectado na mesma rede Wi-Fi. Tá? Então vamos aguardar ele entrar aqui. Tá? Ó pessoal, já apareceu aqui. Demorou um pouquinho, mas apareceu. Então, o meu é o AS Dolphin. Que é o mesmo que está dando aqui, ó. No cantinho aqui do nome do dispositivo. Aí você clica em cima dele, pessoal. Aí ele vai entrar nessa página aqui. Você vem em transmitir tela. Transmitir tela. Aí ele já vai fazer a conexão. E já está feito o espelhamento. Ó pessoal. Já está espelhando aqui, ó. A tela do celular. A TV, ó. Aí aqui você pode mexer normalmente. Pode entrar no YouTube. O que você quiser fazer. Eu vou entrar aqui no YouTube agora, tá? Vou demonstrar para vocês. Travamento, pessoal. Ele acontece se a tua internet às vezes é muito fraca. Olha, ele pega normal. Eu vou colocar aqui em um vídeo aqui para vocês verem rodando o vídeo. Vou colocar isso aqui. Vou baixar um pouquinho o volume, tá? E ó pessoal. Já está fazendo o espelhamento de tela normal. Tá? Sem o teu celular ter o espelhamento. Eu vou deitar a tela agora para poder mostrar para vocês que ele também... Ó pessoal. Funcionando normalmente. Beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. E deixar o seu like se você gostou do vídeo. Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.